Bom, nada que está ruim que não possa piorar, não é verdade? Afinal, a FAA, que é equivalente à ANAC aqui do Brasil, que cuida do espaço aéreo na terra do Tio Sam, pediu mais prazo, não, na verdade, informou que vai precisar de mais prazo para analisar a avaliação ambiental do Starship, tá bom? Então, lembrando, a avaliação ambiental é um processo onde ocorre uma avaliação muito ampla de todas as questões que são relacionadas ao lançamento. Ruído, vibração, poluição, poluição luminosa, impacto na vida marinha, na fauna, na flora, impacto na população local e por aí vai, tá bom? Temos um vídeo aqui no Space Orbit sobre essa avaliação ambiental especificamente, onde a gente destrinchou todo aquele documento, li aquele negócio todo e trouxe os principais pontos para vocês. O que a FAA alega agora é que ela precisa de sair do dia 28 de fevereiro, que era a data já estendida, que era 31 de dezembro, foi para 28 de fevereiro, agora foi para 28 de março. O que que eles disseram aqui? Que eles têm mais de 19 mil comentários públicos sobre essa avaliação ambiental e eles precisam fazer essa consulta em coordenação com outras agências. Aí a FCC entra um monte de gente no meio, tá bom? É uma galera do caramba. O que que ficou mais estranho nesse comentário? O segundo parágrafo, onde eles falam que completar ou concluir a avaliação ambiental, a análise ambiental, não garante que o operador, a licença de operação do veículo que será emitida para a SpaceX, tá bom? Falou que a parte da avaliação ambiental é só uma parte da licença comercial da FAA, tá bom? Então, e colocou ali que a SpaceX também deve estar dentro dos requisitos da FAA referente a segurança, risco e responsabilidade financeira, tá bom? Beleza, isso aqui tudo bem, tá bom? Isso aqui todo mundo já sabe, tá? O que é estranho é a forma como eles comunicaram isso. Estranho a FAA estar demorando tanto para fazer essa análise. Tá, porque se você dá um prazo, você tem ideia de quanto tempo vai demorar para acabar aquilo ali, né? Então, acho que a FAA já fez vários desses processos com relação a outros pontos de lançamento nos Estados Unidos, inclusive da própria SpaceX, que não foi tão assim, né? Então, até tem uma justificativa, o pessoal do Musk postou para o pessoal comentar e tudo mais. Mas abriram para o comentário, o objetivo era fazer comentários. Então, se vira, FAA, isso é o problema de vocês. O que eu acho complicado é que aí vai ser uma parte que é um, não é um rumor, né? É um machismo, vou ser bem sincero, é um machismo. Que algumas consequências do cover no Biden começam a espirrar para a SpaceX, tá? Ainda é muito sutil, tá? No começo não estava assim, mas agora começa a ficar um pouco mais evidente que não tem a mesma boa vontade de aprovar as coisas como acontecia antes, tá? A FAA não, assim, tem ou faz um trabalho muito bom? Faz, faz um trabalho muito bom. Mas a FAA também já fez muita bobeira, tá? A FAA foi a responsável por certificar e aprovar o voo do Boeing 737 MAX, que causou dois acidentes, matando centenas de pessoas. E eles ocultaram uma série de coisas, passaram por cima de um monte de outras coisas e ficou por isso mesmo. Então, a FAA, nesse ponto, está certa em se preocupar com a segurança? Sim. Agora, por que ela misturou a licença de voo com a avaliação ambiental? É uma coisa que não faz sentido, tá? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Que trabalha na área, todo mundo que acompanha o mercado mais próximo, em forma mais próxima, sabe disso. Que existe uma diferença entre a avaliação ambiental e licença de operação de voo. Então, pareceu uma alfinetada na SpaceX, tá? Tipo, ó, filho, fica na boa aí, tá? Na minha opinião, eles estão segurando um negócio ali, pode ser, como eu falei, um achismo, que eles podem fazer isso, segurar o Starship próximo para o lançamento do SLS, tá? Seria ridículo, tá bom? Seria ridículo, não que os Estados Unidos não tenham feito isso, já fez, outras vezes, esse tipo de babaquice. E tem que lembrar que hoje, pelo menos na NASA, a SpaceX já não tem o mesmo trânsito bom que tinha antes, no caso de Bridenstine. Hoje tem o senador, administrador, senhor Bill Nelson, tá bom? É assim que ele gosta de ser chamado. Então, ele não é partidário da SpaceX para valer, ele tá muito dentro do lobby das empresas atuais que existem. Não é totalmente, mas também não é um cara pró-mercado para valer. Eu já falei várias vezes aqui de várias coisas que ele já fez para afastar as principais vozes que eram a favor dessa parceria público-privada, de projetos principais, como aqui de Launders. E também, o governo Biden não é um governo que é muito favorável ao Elon Musk e as suas empresas, tá bom? Tanto que, eu não sei qual a dificuldade do Joe Biden de falar Tesla. Até certo momento, ele virou e falou que a GM foi responsável por revolucionar o mercado de elétricos no mundo. Eu queria saber cadê essa revolução, porque ninguém achou até agora, tá bom? Isso não é uma crítica de guerra até o Biden, eu só tô explicando o que acontece realmente, o que tá acontecendo ali nos Estados Unidos e eu espero que isso esteja errado mesmo. Por quê? Isso é prejudicial para o país como um todo, tá? Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. E eu acho que não existem tantos problemas de segurança quanto a FA pode estar tentando passar essa impressão, porque ali já tinha uma licença de operação, pré-operação ali da SpaceX anteriormente, no caso do Starship, e também antes para lançar Falcon 9 e Falcon Heavy, e essa licença ambiental não começou a ser escrita agora. Essa licença ambiental que está em curso agora já começou a ser escrita há muito tempo, essa discussão não tá rolando há muito tempo. O que eu acho que vai acontecer, sinceramente, isso é uma opinião, e não é tanto machismo, é que a FA vai liberar mais, eles vão liberar menos do que a SpaceX quer, só preencher o saco deles mesmo, tá? E aí a SpaceX vai ter que provar por A mais B, 75 mil vezes, que eles não vão causar problema ali na região. Se acontecer problema, a SpaceX tem que pagar? Sim. A SpaceX tem que se ferrar, se causar dano a alguém? Sim. Tá? É assim que funciona a vida, tá bom? A gente não pode também passar pano para tudo o que a SpaceX faz, porque não é assim que funciona. Certo é certo, errado é errado, tá bom? Quero saber o que vocês acham, deixe a sua opinião nos comentários a respeito dessa bagunça que é a burocracia da FA, que não é muito diferente da nossa aqui.